Amor, preconceito, independência e sexualidade são os temas que pretendem provocar a sua reflexão no longa-metragem Cromossomo 21, escrito por Alex Duarte. Vitória, portadora da síndrome de Down, é uma garota cheia de atitudes. Em seu destino, cruza com o sonhador Afonso, um garoto sem a síndrome. Sem entender, Afonso se encanta pela sensibilidade de Vitória e ambos acabam se apaixonando. Acreditar no impossível e estar pronto para viver esta paixão fora dos padrões da realidade coloca a família de ambos os personagens em uma montanha russa de emoções. Ei, você nem pense, minha vida. Você tem que ser responsável pelas suas atitudes, Afonso. Se você quer ficar com um amigo especial, você tem que tratá-la de volta igual. Cromossomo 21 é protagonizado pelos estreantes Adriele Lopes Pelentir, Luiz Fernando Irgang e Fernando Barbosa, trazendo ainda as atrizes conhecidas pela TV brasileira Marisol Ribeiro, da novela Morde e a Sopra, Suzy Aires, A Praça é Nossa, Débora Finocchiaro, A Casa das Sete Mulheres, Nemora Cavalheiro, da Malhação 2009 e Fernanda Honorato, da TV Brasil. Fica, eu queria ter nascido assim, eu queria ter nascido muito mal, com todo mundo bem, com muita gente, sabe? Por que que ela foi junto com a gente, que nós que tivéssemos vindo, eu queria? Até quando é essa paixão? Até o dia que vocês se casaram e ter viram geneticamente condenados como ela? Você está sendo injusta! Ainda em fase de produção, o filme continua em busca de recursos para ver a sua obra concluída. A expectativa é que o longa ganhe as telas de cinema em 2012. Ainda em fase de produção, a gente tem que ter 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 que